Se inscreva no canal e se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Obrigada. O Partido PUDN é uma proposta para o Ministro Justiça para que tenha legalização. Agora, depende do Ministro Justiça e da competência, o Ministro Justiça, o Ministro Justiça, para que todos nós possamos fazer a lei prevê, nós possamos fazer a lei. Depois temos resultados, o Ministro da Justiça. No Partido PUDN é um artigo, tem sido autoridade, para que não tenham esse processo, não tenham decisão do Ministro da Justiça, então, em 2.000, agora, o Partido PUDN é um artigo, e é um artigo que não se inscreva no futuro, quando você vai fazer a lei. Primeiro, com a legenda lei. O Partido Unidade de Desenvolvimento Nacional Rari-Ira Louron-Ruanul-Sin Lima Fulan-Júlio-Tinan-Ringrua-Ruanul-U Bem, Hira Zemene tenta confirmar o Diretor Nacional Direção Nacional Resisto Notariado quando o Partido Fon Hira Macresisto não é notariado, mas é o Diretor ocupado ao serviço. Abrão Amaral, Zaymo dos Santos, Zemene.